Você lançou olhares tão sinceros Me fez pensar que fosse algo sério Você não sabe o que quer Se é faz de conta, é tudo brincadeira Deixa pra lá, o nosso caso foi besteira Você não sabe o que quer Da noite veio você E eu te amei logo de cara Eu me entreguei a você De uma forma rara Sonhei palavras, versos de carinho Eu ao seu lado, sussurrando de mocinho Frases de amor, uma canção Você me disse coisas tão bonitas E agora foge, mas esquece que na vida Raro é o amor, uma paixão E o que me dói é pensar Que esse é o fim dessa história Tem que eu tento esquecer Mas tem você o tempo todo na memória Quero você, eu penso no teu nome Olha o retrato, olha o telefone Eu não me canso de você Cada minuto é eternidade Sempre você, as mãos frias da cidade Não tem sabor, não tem razão Se tudo mais foi você Queria estar contigo Não quero mais perceber O quanto estou aflito Bem mais que um fato qualquer Você mexeu comigo Ah, se eu pudesse te ver Por toda a minha vida Amém